Olá! Oi, Mundo! Tudo bem, Mundo? Beleza? De boa? Uh! Mundo, hoje nós estamos aqui em Porto Alegre pra gravar com a pequena, grande... ex-gigante... tatuadora... Camila Maru. 29 anos. Ela tem 29 anos. E por que ela é gigante, amor? Deus o livre. Por quê? Não, vou falar. Não, vai falar, então deixa que eu falo. Ela fala, fala, fala. Eu falo. Ela é especialista em tatuagem Packs, Mundo. E além disso, ela faz trabalho com ONGs. Então é muito lindo, é muito incrível esse trabalho dela. Ela tá nessa luta, né? A favor da causa animal, ajudando os bichinhos nesse mundo inteiro. E como a gente também tem três filhas de quatro patas, que vocês sabem, isso aí foram adotadas. A gente vai trocar hoje uma ideia com ela, falando sobre tatuagem pet, essa causa animal, sobre a adoção, chegando final de ano aí, né? As pessoas querem aproveitar férias, tudo, e abandonam seus bichinhos. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, além de... De que a tatuagem vai ser em mim, Mundo. E eu vou tatuar as minhas três pequenas filhas. Então se liga, amor. Se inscreve aqui no canal, deixa gostei aqui no vídeo, compartilha aqui com todos os amiguinhos. Tem filha de quatro patas, comenta aqui, acompanha o vídeo. E então vamos trocar uma ideia agora com a Camila. Sim. Pequena, gigante. Se vocês não verem ela, desculpa, tá? É. Ó, vamos. Então a gente vai começar aqui, Mundo, a nossa conversa, a nossa troca de ideias. Com quem? Camila Marum, bicho. É ela? É, mas é só a pequena, grande, gigante, Camila. A gente vai trocar uma ideia sobre essa questão dos pets, tatuagem pet, que ela é especialista em tatuagem pet. Então a gente vai trocar essa ideia e pra gente começar essa conversa, muito conhecimento, né? Por que que tu escolheu essa área, digamos assim, em se especializar, em focar mais na tatuagem pet? Primeiramente, assim, eu sempre quis fazer veterinária, né? E daí, tipo, a arte me puxou totalmente pro lado que não... Fora, tipo, de faculdade e tudo mais. Então é uma coisa que eu gosto muito, tipo, essa parte mais animal, mais pet, assim. E, principalmente, quando tu tatua alguém e tu faz alguma coisa que tem um valor muito sentimental pra aquela pessoa, é uma sensação totalmente diferente do que, tipo, uma tatuagem comum. Tipo, ah, eu vou fazer um flash, vou fazer um outro tipo de tattoo. E a tatuagem pet, tipo, me traz esse sentimento. Porque muitas vezes vem pessoas aqui que elas perderam seus animaizinhos e tudo mais. Então, e tem toda uma parte mais sentimental, uma alegria de ver aquela tatuagem ali, de carregar consigo o animal que gosta, sabe? E me dá muita liberdade de trabalhar com vários estilos de tatuagem que eu gosto bastante de misturar os estilos, tipo, pontilismo, aquarela, enfim, rachura. Vários estilos que eu posso acrescentar numa tatuagem só, sabe? Me dá muita liberdade de criação. Nessa questão da criação, como que funciona o processo? Que nem tu falou agora, a gente percebeu também, te comentou antes, que a gente vê essa mistura de estilos no mesmo trabalho. Como que funciona? O cliente chega pra ti, ah, eu quero fazer o meu cachorro, o meu gato. Ele te dá a total liberdade pra te criar do teu jeito, do modo que tu realmente sempre faz. Tu sugere estilos ou alguma coisa pra acrescentar naquele trabalho. Como é que funciona? Assim, olha, geralmente as pessoas vêm direto pelas tatuagens pets, né? Então, porque elas olham no Instagram, daí vem o estilo, que geralmente tem um geométrico no fundo, uma cor pra dar contraste e tudo mais. Então as pessoas vêm querendo aquele estilo de trabalho, que é o que eu tenho trabalhado mais seguido, né? Mas geralmente eu procuro dar as ideias pros clientes, né? Pra não ficar sempre aquele mesmo estilo de trabalho e ficar, tipo assim, ah, marcado, ah, Camila que faz aquela coisa aí. Ela só faz aquele tipo lá. Então eu dou a liberdade pro cliente, tipo, ah, o que que tu gosta, que, ah, que cores tu gosta, vejo o que que eu consigo bater com as cores do animal e tudo mais pra poder criar. Mas geralmente eu dou as ideias, assim, do que que pode ser acrescentado. Se pode colocar, sei lá, alguma mandala, colocar algum estilo de pontilhismo, aquarela, que geralmente é o que as pessoas gostam nos fundos, são aquarela ou folhas vazadas ou coisa assim. Então eu dou esse leque pros clientes, daí eles me falam mais ou menos o que que eles gostam pra eu poder montar. E outra coisa que a gente achou muito interessante sobre o teu trabalho é que a gente viu a união da tatuagem com a causa animal, que a gente viu que tu tá sempre em função dessa questão de ONGs e tudo mais. Como que funciona? E se tu participa? Quais ONGs tu participa? questão de adoção? Explica pra gente, fala pra gente um pouquinho sobre essa relação da tatuagem com a causa animal. Uma coisa muito boa dessa parte da tatuagem pet é que abriu portas, assim, pra ONGs e tudo mais. E, por exemplo, assim, ó, eu posso, sempre que tem eventos ou coisa assim relacionado a pet e a adoção, eu procuro tá no meio, procuro, tipo, fazer divulgações tanto dos eventos como dos animais, como o lar temporário, todas essas coisas. Então, tipo, eu tô sempre procurando ajudar, porque é uma causa que eu acredito, sabe? Eu acredito que se cada um fizer a sua parte no mundo, tipo, ah, com pessoas ou com animais, tudo tende a melhorar, sabe? Então, essa parte das ONGs, eu tô quase sempre ativa com os patas dadas, mas eu não fecho portas pra outras ONGs e outros lugares que queiram, tipo, ah, fazer flash, que queiram divulgação, tipo, ali na página tem os meus seguidores e tudo mais, e eu tô sempre divulgando pra que isso, pra que essa máquina continue funcionando e que cada vez tenham mais animais adotados e tudo mais. Então, tipo, sempre que possível, eu tô no meio e sempre que possível, tipo, tô fazendo flash, fazendo, tipo, doação, tipo, do valor dos flashes, de ração, de todas as coisas que eu posso ajudar, eu tô ali no meio. Tchau, 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 tchau. Qual a importância pra ti em relação à adoção? A adoção, tá assim, ó, hoje em dia, assim como as pessoas, tipo, os animais estão muito descartáveis, porque até no relacionamento de pessoas, as pessoas estão descartáveis, tá? Então, e os animais é sempre assim, e daí, tipo, tu vê, se tu tá ali no Instagram, tem várias ONGs que elas divulgam os cachorros que eles encontraram, e são cachorros, assim, que às vezes estão nos estados, assim, deploráveis, sabe? E daí eles fazem toda aquela reconstrução do cachorro, de cuidados e tudo mais, pra botar pra adotar. E daí a adoção é, tipo, é amor, sabe? Tu vai lá, tu adota, tu vai ficar com aquele teu bichinho, tipo, pro resto da vida, ele vai ser teu parceiro pro resto da vida, independente do que for, tipo, se tu tiver muito bem, se tu tiver mal, ele vai estar... Se tu tiver ferrado, o bicho vai estar sempre do teu lado. Vai estar ali. Então, tipo, a função da adoção é uma coisa muito importante hoje em dia, porque tu tá tirando um animal que tava na rua, e tá dando uma oportunidade pra ele, tipo, ter uma vida boa. Ao invés de tu pegar aí e comprar teu cachorro, tipo, de criadores, que muitas vezes é só pra dinheiro, e tem as mãezinhas que são a matriz, e... São muito maltratadas. Muito maltratadas, tipo, cada cio tem uma... Pega um filhote, coisa, e elas... Quando não tem mais utilidade, elas praticamente são descartadas, sabe? Então, a adoção tira um pouco desse lado do comércio e traz... Do materialismo. É, do comércio mesmo. E traz, tipo, a oportunidade de outros cachorros que tu vê muito na rua, e, tipo, em várias situações, pra ter uma casa, pra ter uma família, pra ter amor. Então, tipo, a adoção, hoje em dia, eu acredito que é a melhor solução pra tudo. Tchau, 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 tchau. O que que tu acha sobre essa questão do abandono, final de ano, essas pessoas que... Olha, sinceramente, não sei nem o que falar. Olha, sobre as pessoas não merece nem ser comentado, né? É, ser citada. Isso é que dá pra se considerar pessoas, né? Mas essa parte do final de ano, como eu tô quase sempre envolvida com ONGs e coisa, tu vê que é a época do ano em que mais tem, tipo, descarte dos animais. É a época onde os canis ficam lotados. E tudo isso, tipo, óbvio que pra ONG gera um custo, porque é mais animal pra tu cuidar, é mais animais pra tu divulgar e querer que as pessoas adotem e fazer um trabalho legal de divulgação. Então, tipo, nessa época do ano, é muito complicado. Chega novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que é a época que o pessoal só quer curtir e coisa. E é foda, porque é a época que, tipo, que tudo lota. E daí, como é que tu vai recolher um animal, por exemplo, na rua, que tá todo ferrado, se tu tá com o canil lotado, sabe? Então, as pessoas têm que ter mais consciência, tipo, em função de que o animal não é descartável, que o animal, ele é, tipo, é teu amigo, ele vai ficar... É um filho. É um filho. Hoje em dia é um filho do filho. Porque como é que tu vai fazer um filho humano... Ah, vai chegar agora a época de festa, vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele lá na rua e depois a gente busca. E depois a gente vem pegar, né? E outra, a gente não sai... A gente se priva muito. Muito, muito por causa das três, porque só a gente conhece as três. E a gente... É, a gente sabe a característica de cada uma. De cada uma. Então, a gente... Pô, se a gente pegou ela, a gente adotou ela, a gente pegou elas, a nossa função é o quê? Tu é pai e tu é mãe. Já era. Tu vai ter que cuidar, não adianta tu que... Ah, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Eita, porra! Louco! Nossa, tu tentas virar o máximo. Então, essa questão aí, tipo... Viu? É... Como é que eu posso... Sempre me foge a palavra. Que novo! Então, é muito importante, pô. Tu pegou o bichinho ali, tu vai se dedicar a ele até o último dia de vida dele. Infelizmente, eu falo, bah... A maior tristeza é saber que eles vão antes da gente. Com certeza. Né? Por questão de idade. E isso é muito foda, viu? Isso é muito foda. Então, pessoas, seres humanos que se dizem seres humanos, né? Essa época aí, pega... Hoje tem várias... Várias pessoas que cuidam. Sim. Cá, tem lugares que tu... Tem o Dog Hero também. É? Eu não conheço. É um aplicativo. Olha, eu tô fazendo propaganda. Não tô... Não tô... Não tô recebendo nada. É, não tá recebendo nada, mas nós também não. Sim. É o Dog Hero. O Dog Hero, ele é um aplicativo. Paga nós. Justo, pera. Justo. É um aplicativo que tu... Tipo, ah, tu, pessoa normal, William, vai lá e faz teu cadastro e bota ali os dados da tua casa. Tipo, como é que funciona, se sempre vai ter alguém monitorando teu animal e tal. E eu, por exemplo, Camila, quero ir viajar e eu vou pegar... Quero deixar meus cachorros em algum lugar. Daí eu vou lá, olho no aplicativo, se é perto da minha casa, por exemplo, assim, e entro em contato contigo pra deixar o Dog lá. E é, tipo, é mais em conta do que hotel. Sim. Que às vezes esses hotéis, tipo, eles deixam os cachorros tipo, em umas caixinhas e era isso, então... E é... Tem um contato com pessoas, né? Eu vou ver sobre esse aplicativo, então. E o pessoal Dog Hero, se vocês estão assistindo esse vídeo, entro em contato com a gente. A gente passa a conta, tudo direitinho. E mundo, então vamos lá, consciência, né? E outra, uma ironia aqui, que eu nem queria falar, eu ia ter que falar. Meu chapéu. E outra, todo mundo fala, assim, de final de ano, de muito amor, ai, de... Ai, Natal, família, família, mas são os primeiros a abandonar os bichinhos lá. Não abandone seus cachorros, isso é muito irônico, seus gatos. Que fala de... Ai, Natalina, aquele momento do Natalino, ah... Então já era, amor. Todo mundo abandona os bichinhos. É isso aí, vamos ter consciência, vamos participar de ONG, vamos ajudar ONG. Essa aqui é a pequena, gigante Camila Marum, especialista em tatuagem pet. Justo! 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 Segundo, o que vocês acharam? Pega, comenta aí, compartilha com todos os amiguinhos, porque é um vídeo, um assunto que é muito interessante de ser compartilhado, que as pessoas tenham esse conhecimento, né, que não é simplesmente comprar que nem tu compra uma... Descasca uma banana e joga a casca fora lá, o cachorro não é uma casca de banana, o cachorro é um bichinho que tá um lindo. Ai, eu... Só pra ter que ir e mandar. Beleza, amor? É nóis, é nóis. E aí, curtiu? Curtiu. E agora, o que vocês acharam? O que vocês acharam do trabalho que foi feito aqui? Conta pra gente. Comenta aqui embaixo. O bichinho na pele. Valeu, pequena de gás! Valeu!